Senhoras e senhores, pra vocês aí que já me conhecem muito bem, sabem aí que eu sou uma das melhores pessoas aí quando se trata da matéria de história, certo? Senhoras e senhores, eu decidi ampliar um pouco mais aí os meus conhecimentos quando se trata de história, jogando um game aqui muito interessante chamado Spirit of Europe Origins, também traduzido aí para o Espírito da Europa Origins, tá? Tá? Basicamente do que se trata esse game aqui, senhoras e senhores, ele se trata de um game educacional, só que ao mesmo tempo ele tem alguns plot twists bem interessantes aí que eu não quero falar pra vocês, eu quero mostrar pra vocês entenderem melhor, até porque eu estou prestes a jogar este game aqui pela primeira vez, apesar de eu já saber do que ele se trata, tá bom? Então, ó, pra quem se interessar, desde já o jogo está de graça, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, vai dar uma moral aí pra galera que tá desenvolvendo este game aqui, beleza? Bom, a primeira coisa que eu preciso falar que é muito importante, quando você entra no game aqui, ele tem um processo de registro que é opcional, tá bom? Mas é bom que vocês façam aí porque vai ter meio que uma espécie de progressão de níveis, né? E se você não fizer, você não vai ter essa progressão, é um processo bem rapidinho. Eu escapei aqui simplesmente pra mostrar pra vocês como que é a gameplay em si, pra apresentar este game pra vocês. Então, vamos lá, temos dois modos de jogo aqui, no caso, temos o modo Clássico e o Store Mode, já tá me remetendo a Tony Hawk's Pro Skater, tá ligado? Tem uma observação aqui que se chama o seguinte, ó, este game somente contém batalhas relacionadas às quests, no caso, né? Todos os outros encontros estão removidos e você começa com a maior formação possível, tá? Bom, eu acredito que eu vou no Clássico, né? Acho que vai ser o mais interessante aqui pra gente ter meio que o conteúdo completo do game, né? Você tem certeza? Sim, eu tenho certeza absoluta, meu consagrado. Inclusive, eu já mexi um pouco nas configurações aí pra deixar este jogo o mais bonito possível. Vamos lá, então. Vamos ver o que vai rolar. Caraca, o sotaque da mina bonito, velho. Sua radiance shone second to none, mortal ou divine. E assim foi quando Zeus, lord da Unicata, morreu a sua vida em toda a vida. O God of War mudou muito ao God of War, as cutscenes do God of War, tá ligado? Do God of War 3, especificamente, né? Ah, e do nada apressa o Zeus, velho. Bom, tá explicando aqui, vamos ver só. Ok. Pô, só bonita. Acho que não tanto, né? Acho que não tanto, né? E depois de eons de pensamento, ela enviou o espírito de Força, como a harbinger do seu reino. Eu não vou te dizer o nome da princesa, mas o nome da harbinger foi... Ai, caralho, susto! Ok. Temos um mistério interessante no caso, né? A narradora falou que não vai nos revelar o nome dessa princesa aqui, que é meio que se juntar à pessoa que ela era. Eu entendi basicamente isso, né? Tem a ver com mitologia grega também, umas paradas assim, né? Ok. Eu entendi um pouquinho a história, mas a gente vai se atualizando aqui na gameplay, tá? Eu já tô controlando. É com o mouse, né? Ah, beleza. No caso, assim, eu tô controlando com o mouse aqui, como vocês estão vendo, né? No caso, eu clico aqui no cenário e ele vai pra onde eu estou clicando, né? No caso, eu clico aqui, clico aqui. Eu posso fazer esse fantasma ficar girando aqui, que nem o peão da casa própria, irmão. Vamos lá pra cima, então. Ok. Aqui, no caso, o jogo já tá te dando um tutorial do que você pode fazer, né? No modo de exploração, a câmera é fixa, né? Porém, quando, entretanto, no modo batalha, você pode fazer um zoom in ou out, né? No caso, dar um zoom ou não dar um zoom, usando a rodinha do mouse e rotacionando através aí do campo de batalha, segurando o botão do meio. No caso, você pode comandar a câmera e você pode dar zoom. Ok, normal. Para fazer uma movimentação, aperte o clique na destinação, no destino desejado, né? Você clica onde você quer ir. A interface do usuário principal mostra a informação geral. Para ver a informação sobre vários botões, flutue sobre eles e um pop-up de texto vai aparecer. Quando estiver se aproximando de certos itens ou personagens, um widget também vai aparecer. Para fechar, somente aperte o X, que tá no caso aqui em cima. Beleza, ok. Parece bem básico, assim, pelo menos os controles de movimento, né? Controle de câmera também, infelizmente eu não tenho muito controle nessa parte, mas depois a gente vai ter. E aqui do lado, inclusive, tem todos os tópicos, caso você queira rever, para dar uma verificada no tutorial, né? Vamos lá. As estatísticas determinam as características da sua unidade, sua força, fraqueza e especialidade. Essência determina a vida, basicamente, né? Essência de regeneração determina o quanto de essência que você recuperou em cada turno. A energia é consumida usando habilidades. Regeneração de energia... Tá explicando coisa por coisa aqui, basicamente, né? Regeneração de energia determina o tanto de energia que é recuperada a cada turno, né? No caso, é um jogo de batalha em turno aqui, né? O ataque rating diretamente influencia um dano numa unidade, no caso, né? Ok, são os testes de batalha aqui, bem básico, né? Defesa... E tem a ver com o dano que você recebe, bloqueia a chance de uma probabilidade toda vez que uma unidade é acertada. Se o golpe for bloqueado, o dano é tomado da energia antes da essência. Um golpe crítico... Tá, ok. Isso aqui... Tá, 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 tá. Não vou ficar traduzindo aqui, porque senão vai ser uma desgraça, velho. E aí, ó Gasparzinho? Tem trevas aqui. Rápido, vamos juntar forças. Ok! Eu acho que esse foi o recrutamento mais rápido que eu já fiz na minha vida inteira, cara. Facilmente. Ok, vamos lá. Os seis slots, né? Os seis espaços de formação correspondem aos slots de batalha, né? No caso, são os aliados que você vai colocar, creio eu, né? Clicando com o botão esquerdo num slot de formação, vai limpá-lo. Os espíritos disponíveis são os seus próprios, né? Tem a sua lista, tudo mais espíritos disponíveis. Voando em cima dos quadros na lista, vai mostrar adiciona... Tá, informação adicional sobre cada parte member que você tem. Cada membro da sua equipe, basicamente. Para popular a sua formação de batalha, clique e arraste do seu espírito disponível. Da lista de espírito disponível, tá? É... Ok. Mili Units, ok. Mili Units seria os que pode só dar golpe próximo, né? Mili, ataque no caso, o principal, né? Fechar a janela, vai automaticamente salvar qualquer mudança que você fez. Ok. Então, no caso, deixa eu dar uma verificada. Aqui é a nossa aba de formação. Temos esse lutador aqui. Dá para a gente clicar com o botão esquerdo. E dá para recolocá-lo em algum lugar. Ah, dá para a gente clicar e arrastá-lo para algum spot aqui, né? No caso, podemos colocar em qualquer um dos lados direitos. Então, vou deixar ele aqui. Level 2, habilidades, os stats aqui embaixo não são muito interessantes. Mas, de qualquer maneira, é o primeiro que a gente vai conhecer, né? Vamos continuar voando aqui. Caraca, olha. O jogo tem vários cenários diferenciados aqui, velho. Ok, temos as quests, que no caso você recebe interagindo com personagens. Cada quest tem múltiplos objetivos. Quando todos estiverem completos, a quest está completa. Pode te dar recompensas ou mudar a ambientação. Isso é legal. Completar certas quests são requeridas para continuar com o game. Mas nem todas são obrigatórias, tá? Bom, as quests estão ali do lado direito, né? Conhecimento transcendental. Procure no templo por dois heteraltomes. Eu não sei a tradução disso, desculpa. Encontre virtutum codex. Encontre maleficarum codex. Ok, achei um aqui. Um objeto estranho feito do que parece ser um monte de papéis de papai... papai... papaios? É crossover guonderteio? Deve ser um material isso aqui, né? Uma voz está constantemente sussurrando. Eu tenho conhecimento de várias idades. A esperança dos homens. Ok. Vou clicar no x aqui para fechar. Ok, vamos clicar nessa parada. Já chamo o codex virtutum, né? Vamos achar o outro codex que precisa, que deve estar do outro lado, né? Possivelmente, como se trata de um tutorial, não deve ser muito difícil, né? Achamos. Um objeto estranho feito do que parece ser... É papel de papaios. Tá, é a mesma frase. Coletamos aqui os dois. Agora está perfeito, senhoras e senhores. Quest completa. Cara, o jogo por si só está bem fácil, por enquanto, de você aprender. É uma pena que não tem tradução em PT-BR, né? Eu queria que tivesse, mas enfim. Vamos lá. Combate. Quando vocês estiverem em combate... Ah, não. Eu já cliquei aqui. Não, peraí. Eu já vi esse tutorial de combate. Ah, não. Pera. Ah, não. Toda vez que você encontra um espírito malicioso, o espírito do mal, você entra em combate. Que no caso é o que está mostrando aqui, ó. Ah, tá. O combate é com base de turnos, né? Você tem a ordem que vai depender da sua pontuação inicial. Mais unidades avançadas têm habilidades que podem trazer vários efeitos e bônus, mas custam energia. Energia eu creio que seja essa parada azul aqui, né? Vou cair essa barrinha azul. Ah, tá. Ok. Essência. Uma batalha ganhada com todos os inimigos que são derrotados. Ok. RPG básico, tá? É um RPG educacional, basicamente. Vamos sentar o cacete aqui nesse maluco. Nossa, olha o maluco. Não tem nem carça, velho. Já tomei um sarrafo. Ok. Como é que eu faço para fazer o combate? Ah, dá para esperar ou dá para atacar? Vamos atacar, né? Aí você clica no bagulho e clica no oponente para você atacar. Interessante. Dá para você esperar também para pular o turno. Eu não sei porque alguém faria isso. Mas, enfim. Dropamos. Acabou. Foi easy demais, cara. Easy demais, cara. Ok. Banimos esse demônio aqui. O demônio do Discord? O demônio do Discord? Vou ter que deslogar do PC. Lascou, velho. Lascou. Parei. Tá. Ganhamos 10 experiência e ganhamos 1. Sou Shards. Shards. Cara, eu sou obrigado a falar. A estética deste game aqui está muito bonita. Eu gosto dessa estética mais mística, mais histórica e tudo mais, né? Especificamente dos menus e das cutscenes, né? Os mapas a gente, infelizmente, viu bem pouco. Mas parece que está bem bonito também. Vamos lá. Progressão da unidade. Com cada vitória, sua unidade vai receber experiência. Acumulando experiência o suficiente, eles vão aumentar de level. Unidades recebem vários bônus de estatística de acordo com a sua classe, o que permite que você progrida através do jogo com unidades mais baixas. Ok, tá. De acordo com a classe. Então, no caso, o jogo te possibilita a manter uma equipe mais baixa porque você vai ganhando bônus que vai meio que equilibrando a situação, pelo que eu entendi aqui, né? Somente as unidades que participam das lutas vão pegar experiência, né? Como a gente só tem um, então tá safe. Tem mais um maluco pra recrutar aqui, né? Eu acho, né? Shards e influência. Quando você ganha uma batalha, você ganha uma porção da essência do demônio derrotado condensado em soul shards, né? Em pedaços de alma. Esses pedaços podem ser usados para sumonar unidades e inspirar a construção de edifices... Edifices? Eu acho que não é edifício, né? Não faz muito sentido aqui. Influência... Será... É, influência não vai... Meio que não vai mudar. Tá, eu acho que entendi. Não vai mudar a progressão do game em si, mas vai mudar o fato de você poder possuir outras pessoas, né? De você recrutar outras pessoas, né? Siga as luzes, a nova quest. Vamos lá. Tem um demônio guardando a saída. Ele quer que a gente fique preso aqui. Vamos juntar força. Vamos acabar com esse pesadelo e fugirmos para a luz. Ok, perfeito. Isso aqui eu não vou ver de novo, né? Vamos seguir em frente. Tem coisa pra explorar aqui? Dá pra gente dar uma exploradinha no mapa aqui, irmão. Vamos ver. Tem umas construções bem históricas aqui. Literalmente, se eu fosse o Kratos, eu ia derrubar isso tudo aqui nas espadadas, mas infelizmente o Kratos, ele não é real, né? Até onde a gente sabe, né? Pode ser que ele tenha sido e a gente nem tá nem ligado, velho. Pode ser que ele tá vivo ainda com o Atreus. My boy! E aí? Tem uns vasos aqui. Derrote o demônio e saia do templo. Não tem nada pra explorar. Então vamos socar a cara desse desgraçado aqui, ó. Já temos agora duas pessoas aqui com nós. Já tomamos hit. Que coisa maravilhosa. Pera lá. Tá. Já foi o turno deles. Agora deixa eu socar a sua cara, mano. Eu acho que eu vou focar em um de cada vez, irmão. Eu vou focar em um de cada vez porque é melhor, cara. Vamos lá. Vamos socar esse aqui primeiro. Ok. Os dois ganharam... Meu Deus, eu tô quase um de base ali. É, eu acho que eu vou de base, gente. Acaba lá. Vamos socar esse maluco. E vamos socar... Nossa, eu tô com a vida cheia. Cheiaça, mano. Pera aí. Socar esse otário aqui também. Nossa senhora, eu vou muito de base, cara. Ataca eu aqui, ó. Eu tenho... É, morremos, né? Mas ele também morreu. Então tá aqui... Agora tá equilibrado. Agora tá equilibrado, meu nobre. A gente tá com a vida melhor, então... Vamos socar a fuça desse desgramento aqui, velho. Vamos lá. Cara, isso me lembra muito o Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Pra mim é o RPG mais da hora que eu já joguei em questão de batalha tática, né? É o único que eu tive paciência de jogar, sem zerar, tipo... Pegando praticamente tudo do game. Bom, eu perdi um membro na unidade, mas eu acho que... Ele ainda fica com nós, né? Temos o demônio Rush e o demônio da ignorância, cara. Legal. Pegamos bastante experiência. Vamos confirmar. Deixa eu só ver. Pera, ele morreu? Ih, caralho. Ele morreu. Ele morreu! Ele foi embora mesmo! Não tem mais! Eita, caralho. Tá, e aí? Eu perdi alguma coisa aqui? Eu perdi alguma coisa? Não era só pra derrotar o demônio e... Opa, pera. Tô colocando uns sinos aqui. Tá, era esse o demônio que era pra derrotar, não? Tô tentando ir pra luz ali, véi. Pera aí. Ah, tá. Eu tava indo meio torto ali, tá ligado? Ok. O que que é isso? É um alvo? É um tiro-alvo? Ok. Chegamos agora no exterior, senhoras e senhores. Vamos lá. Possessão. Existem dois mundos paralelos. O Imaterium, onde os espíritos e demônios sobrevoam, né? Onde existem pedaços de alma, nodes de influência e algâmega, sei lá que diabos traduzir isso aqui, podem ser encontrados. Então tem o mundo espiritual e dos demônios, que tudo isso é visível. E tem o mundo materium, que é o mundo físico, no caso, o nosso mundo, né? No Imaterium, você existe na sua forma de espírito e não pode interagir com objetos físicos. Para interagir... Ah, que legal! Então tem essa parada de possessão, cara. Isso é bem aquele driver para a Lines, né? Que é o driver que você possui os motoristas, né? Pra você meio que interagir no mapa, cara. É muito legal. Ah, você pode possuir a maioria dos personagens no game. Quando você estiver perto de um personagem, clique nele. Ah, se o personagem for interativo, o menu vai aparecer. A maioria vão encontrar... Vão... Você que você vai encontrar serão hostes. Serão hosteados por um demônio. Quando estiver nesse estado, a interação é limitada. Somente tem a opção Cleanse, que seria meio que limpar a alma do cara, né? Ah, ok. Você tem que lutar contra o demônio que está no personagem, que vai abrir a opção de você possuir. Então o cara já está possuído pelo ruim. Aí você tem que derrotar o ruim pra possuir ele de volta. Pô, o cara... Aí o cara não sai ganhando muito nessa, né? Mas enfim. Ah, ok. Eu já entendi a pegada. Provavelmente vai ter alguém pra gente pegar. Caraca, quanto tutorial, mano. Inspire e Sumone. Ah, tá, 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 bababá, bababá. Você agora tem Soul Shards para inspirar progresso. Ou sumonar novos espíritos, tá? Balança a chave, beleza. De acordo com a classe de combate. Eu estou passando rapidinho aqui. Tá, então basicamente as pessoas que lutam ao seu lado são representadas por esses cards aí, no caso, né? E aí você pode sumonar cada um deles aí de acordo com o quanto que eles custam, né? Então será que eu consigo inspirar? Isso aqui é meio que o árvore de level up? Tem tudo de Apolo. No caso o resto está tudo fechado ali. Creio que sejam as localizações. Não tenho muita certeza não. Então eu vou estudar melhor isso aqui. Agora sim, agora a gente pode possibilitar aí a gente de sumonar alguns personagens, tá? Quem que eu posso sumonar? Soul Shards 23. Disponível para recrutamento. Afinidade. Os especiais aqui também. Mas como é que eu sumono aqui? Ah, na verdade isso aqui acho que está disponível para recrutamento, né? O que se eu entrar na formação aqui? Eu vou ter só esse aqui também. Soul Shards. Tá, influência. Tá, será que agora eu consigo sumonar? Eu não sei, eu estou... Eu estou confuso, mas eu estou com bastante Soul Shards, né? Eu estou confuso. Eu vou ter que ler o tutorial de novo porque eu sou burro, irmão. Mas enfim, vamos explorar um pouco o mapa aqui. Porque pelo menos o mapa está bem pacífico e bem... Tá bom o tutorial, né, jogo? Ah, conversa, tá? Ok, tá. Eu posso conversar com os caras. Eu vou pular isso aqui. Eu vou pular porque... Ah, tem que possuir um host para proceder. Ok. Vou ter que possuir algum otário, né? Quem que eu vou possuir? A véia ou o pelado? Acho que eu vou de véia. Sinaya. E a Sinaya? Popularidade, UF... Aqui você consegue ver as classificações de cada... Ah, tá. Beleza. Ok. Possuir. Agora somos uma véia louca. Possuída pelo bom, né? Porque pelo ruim não está possuído, velho. Vamos lá. Vamos tocar o rolê aqui. Essa dinâmica é muito interessante, né, cara? Você precisar meio que transitar entre um mundo e outro, né? Tem momentos que a progressão do game... Na progressão do game, quando você não tem quests, você pode se sentir perdido. Não sabendo o que fazer da próxima vez. É bom você explorar ambos os mundos, no caso, né? Tanto o material quanto o imaterium, no caso. Tente falar, possuir vários espíritos. Algumas conversas trazem quests e tudo mais. Tá, isso aqui me lembra, na real, bastante o Marvel Ultimate Alliance, né? Você tem que interagir de certa forma pra você liberar as quests com os caras e tal. Você é muito louco. Tá. E aí, meu nobre? Como é que você está, ó? Rei louco. Linus. Por que eu não consigo conversar com eles, mano? Ah, ele está possuído por um tinhoso. Puta, não. Não vai. Não vai. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer! Eu não tenho ninguém, cara. Não tem como colocar mais gente aqui na minha flan... Eu vou morrer! Eu só tenho eu. Eu e eu mesmo, Irene. Não dá pra vazar da batalha, velho? Puta, eu vou de base. Caraca, eu deveria ter colocado mais gente aqui, né? Você foi banido e a última esperança da Europa foi banida com você. Eu sou um ótimo jogador de RPG, senhoras e senhores. Eu sou um jogador maravilhoso de RPG, como vocês puderam ver. Ok, senhoras e senhores. Agora eu voltei aqui feliz da vida, como vocês podem estar vendo, porque agora a véia aparentemente está alegre pra cacete, irmão. Não sei por que ela está desse jeito, mas enfim. Eu consegui ir tão melhor na primeira batalha que agora eu tenho dois inimigos, pelo menos, do meu lado, né? Inimigos não, amigos, né? Bom, enfim. Bom, dá pra gente falar sobre esse lugar. Sobre os mistérios eleusianos. Demeter. Persephone. Ah, vou falar sobre o Hades. Eu gosto do Hades. Olha, por que você não acha outra pessoa para te lembrar de tudo que você passou? Você não está muito clara na cabeça, é óbvio. Talvez se você... Se você achar um poeta ou alguma coisa para recitar o hino romérico para você, ele pode te lembrar dos seus mistérios. Pô, obrigado pela informação, meu nobre. Você é muita gente boa. Vamos falar sobre a Persephone. Ah, Corey. Corey. Não é o Corey, Corey, né? Corey, sei lá. Enfim, é The Maiden, né? Ela pintou todas as flores da terra. Bem, quase todas. Algumas foram deixadas sem pintar e é por isso que elas não têm cor. É, pobre coisinha. Ela foi abduzida por Hades antes que ela pudesse completar a sua quest, né? Então, assim, no caso, você pode literalmente conversar com os NPCs aí para eles não somente te darem quest, mas te darem mais informações aí a respeito do mundo, né? Mas eu já possuí o host, cara. Eu já... Eu já... Eu já... Eu já... Mas eu já possuí. Eu já... Ok. Eu vou tentar possuir outro cara, então. Oxe. Puta, eu não tenho influência. Caraca, achei isso esquisito, né? Eu consegui esquipar o bagulho, que eu acho que eu cliquei na véia sem querer, mano. Por isso que ele estava todo estranho aqui. Ok. Agora, sim, o correto é a gente possuir a véia louca ou o cara, né? Deixa eu ver se eu consigo possuir o cara. Eu vou possuir o carinho aqui, ó. Eu vou de boassa e vou falar com a véia. Dá para falar sobre... Com ela sobre Hades? Não. Parece que o geólogo é o mesmo. O que? Você não sabe onde você está? Esse é o templo Eleusis. Aqui, os mistérios Eleusis estão tomando conta, né? Estão tomando conta em todo lugar, né? Isso aqui me passa muito vibe também. Sabe de que jogo, velho? Mario Smith, sim. Tá ligado? Eu joguei muito esse jogo no Super Nintendo em emuladores e tudo mais, né? Mas, enfim. Eu só queria muito entender como que eu pego para colocar a galera aqui, mano. Pera aí. Deixa eu colocar de volta. Os stats e tudo mais. Tipo... Tipo assim, meio que eu não estou conseguindo invocar, mano. Eu tenho os livros aqui. Help Topics. Formation. Eu tenho o menu do game. Eu vou salvar dessa vez, né? Acho que é uma boa salvar aqui, ó. Sua irmã. Pronto. Vamos fazer um save perfeito aqui, senhoras e senhores. Agora? Agora sim, velho. Toma cuidado para você não morrer, senão você vai voltar tudo igual eu, cara. E aí, meu nobre? Onde você está, velho? Clans. Ih, tá. Eu apertei a opção de cleanse para limpá-lo. Esse foi o meu erro, tá ligado? E a minha consagrada? Ela também precisa ser limpa, então a gente precisa limpar essa galera. Só que o problema é que eu não sei qual a força e a potência do demônio que nós vai enfrentar, né, cara? Aí é meio triste, velho. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ó, tem um bom matagal ali, uma plantação de arroz, sei lá o quê, mano. Mas dá uma comida boa. A estrutura é simples. Tá, ele tá falando sobre a estrutura das pessoas, os escravos, os pobres, os cidadões, os ricos e os poderosos e tudo mais, né? É uma questão que a gente já conhece. Ah, galinha! Eu quero galinha. Galinha! Vem cá, galinha. Vem cá, galinha. Vem cá, eu quero você. Galinha! Galinha! Quero cuidar de você, galinha. Tem uma mulher escrava aqui. Mulher, mano. Tá que me pariu, cara. Eu vou morrer hard, mano. Nossa, os cara parece que tá muito OP, cara. Tudo bem, vamos tentar, né? Eu posso atacar o meu próprio amigo, pelo visto, né? Tá, eu vou atacar você primeiro. Você, meu nobre. Vai atacar você, cara. Toma! Eu não sei. Cara, eu vou depender um pouco de sorte agora, mano. O demônio da ignorância tá com 160, cara. É muita coisa, velho. Esse aqui tá quase um de base. Mais dois golpes, esse aqui vai de base. Mas o problema é que eu também tô de base, né? Vamos lá. Aí esse aqui bate. Dropa o maluco. Beleza. Ele ficou com um! Qual é, meu nobre? Qual é, velho? Não, ele ficou com um, mano. Aí é sacanagem demais, cara. Aí é muita sacanagem, irmão. É muita sacanagem. Tá, esse aqui tá com 40, né? Mas não posso bater nele ainda porque ele tá longe, né? Ah, eu não vou conseguir solar esse cara aqui. Esse cara é muito poderoso, cara. É muito poderoso mesmo. Eu tenho, tipo, coisa pra curar e os cacetas, mano. Não tenho, né? Inspirar, pular o turno. Não tem como fazer muito mais coisa aqui, gente. Infelizmente. Peraí, eu tenho essa parte azul, né? Regeneração 5, né? No caso é só pra regeneração mesmo. Eu vou perder, gente. Eu vou perder essa batalha, infelizmente, né? Não estava muito preparado aí para... Para a história de sentar um cacete na minha boca, velho. Olha isso, cara. Não deu nem pro cheiro, velho. Não deu nem pro cheiro, mano. Pelo menos eu vou morrer lutando, né? Eu vou ter que morrer lutando. É o jeito, velho. Paciência, mano. Morri nas pernas do maluco. Só que a diferença é que dessa vez, pelo menos, eu salvei o game, né? Então eu posso dar o load na sua irmã aqui. E ele vai nos trazer de volta aonde estávamos, né? Você não precisa voltar tudo, né? Eu recomendo que pelo menos no começo, a cada batalha, velho, você pegue e salve o game, né? Porque senão, porra, lascou, né? Mas, enfim, senhoras e senhores, mais um tutorial aqui que eu já vi, porque eu tinha salvado antes do tutorial. Como vocês puderam ver aqui, esse jogo contém uma porrada de coisa aí pra você explorar, pessoa pra falar, luta, gente pra recrutar, uma porrada de coisa. Mas o mais importante é que esse aqui se trata de um jogo educacional, que ao mesmo tempo é um jogo de batalha, RPG com espíritos e tudo mais. Ele tem esse lado mais místico dele, mas ao mesmo tempo também tem fatos históricos e mais uma porrada de coisa, tá bom? Especificamente sobre a Europa também, tá? Então, ó, se você curtiu este game, vai dar uma conferida, novamente, o link aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então, ó, um beijo pra vocês, valeu, até mais, é nóis e tchau! Tchau, tchau!